Vou te contar Sozinho Sozinho Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Do seu sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você E você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ter É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Eu fui sempre Eu fui sempre só de você Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais Bem iguais a você Vou te contar Amar sem mentir 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 Amar sem mentir